A agenda começou pelo viaduto da Jamel Cecílio, na região do setor Pedro Ludovico. Foi a primeira visita técnica da nova gestão às obras da capital. O prefeito em exercício, Rogério Cruz, estava acompanhado de uma comitiva. Nela estava um novo secretário de infraestrutura. Eu estava discutindo com o prefeito Rogério, levei os projetos, que é tudo em papel. E ele me disse que gosta muito de obra, o pai dele era construtor, e que ele queria ver de perto nessa vistoria, inclusive outras obras também. E ver o material, a situação que a obra está, as dificuldades que às vezes as empresas enfrentam. Um trecho do viaduto já tinha sido inaugurado pelo ex-prefeito Iris Rezende antes de terminar o mandato, no mês passado. A parte de cima, onde passa a Avenida Jamel Cecílio, foi liberada. Toda a obra começou em setembro de 2019 e deveria ter sido concluída no mês passado. Mas, segundo o engenheiro responsável, por causa de imprevistos com a rede de esgoto, energia e falta de material por causa da pandemia, a construção, que já está 60% concluída, só deve ficar pronta em junho. Nós sabemos que essa obra é uma obra gigantesca, que foi prometida, iniciada pelo governo Iris Rezende. E nessa sequência, nós estamos observando as questões, se está tudo em andamento legal. O que nós pretendemos é manter esse andamento para que se cumpra os contratos. Outro ponto visitado foi o novo terminal Isidória, que começou a ser construído em setembro de 2019. Um investimento de 12 milhões de reais e que, segundo o responsável pela obra, deve ser entregue em maio deste ano. Ainda falta fazer o acabamento da área administrativa e a cobertura do terminal. A entrega de parte do material também atrasou. Do lado de fora, na quarta radial, funcionários trabalham na pista do BRT. Esse vai demorar mais um tempo para ficar pronto. É uma obra que estamos acompanhando de perto. É um desejo nosso que essa obra seja o mais breve possível concluída, porque é uma obra que está tomando espaço da nossa cidade. E os cidadãos, eles merecem o respeito de ter a sua cidade completamente livre para o direito de ir e de vir. A última obra visitada foi a Praça do Trabalhador, onde também está a continuação da Avenida Leste-Oeste. O lugar que era ocupado pela Feira Ripe é um dos mais atrasados, cerca de um ano. O presidente da Associação da Feira Ripe acredita que, em breve, tudo volte ao normal. Estamos muito esperançosos que esse compromisso que eles fizeram, que assim que assumisse, ia estar aqui para a obra evoluir, está sendo cumprido hoje. Eles estão aqui. O que eles prometem em campanha para nós aqui dentro da feira está sendo cumprido pelo prefeito Rogério Cruz e toda a sua equipe. A nova gestão também garantiu que outras obras devem ser iniciadas. Nós estamos fazendo uma programação de pequenas obras, as conexões de bairros. Nós queremos atender aqueles projetos que possam melhorar a vida da pessoa no dia a dia. E já existe um planejamento de curto e médio prazo, no sentido de que nós possamos lançar novas concorrências. Já tem um edital sendo preparado para um conjunto de intervenções que possam também fazer as interligações que nós precisamos fazer, que nós consideramos emergenciais, porque as obras maiores estão prontas, mas nós precisamos interligar elas.